E o incêndio assustou representantes e também integrantes do Fundo Rotativo do Bem-Estar Social, o FURBIS de Balneário Camboriú, que fica localizado no bairro da Barra. As investigações dão conta que pode ter sido um incêndio criminoso. Quem traz mais detalhes é o repórter Adilson de Souza. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Caleb. Uma notícia nada agradável. Este final de semana, o Centro de Convivência da Barra, localizado na rua Bento Cunha, foi incendiado, segundo as primeiras informações suspeitas de que o incêndio foi criminoso. O superintendente do FURBIS, que é o Fundo Rotativo do Bem-Estar Social, está conosco, Alan Miller Schroeder, para falar sobre este lamentável fato que aconteceu. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Adilson. Realmente a gente amanheceu com essa triste notícia. Passamos a manhã lá verificando os estragos do incêndio. Pegou boa parte do telhado, do fogo, alguma coisa de mobiliário, caixa d'água, piação. A gente usou bastante espaço. Foi encontrado duas portas abertas, janelas quebradas também, né? Isso, isso. As janelas já estavam sendo quebradas há algum tempo. A gente estava tentando trabalhar com a comunidade, com a ideia de pertentimento, para tentar evitar no futuro essas questões de consciência. Mas, infelizmente, a gente não tem o controle do ato dessas pessoas, né? Qual foi o prejuízo de bens materiais? É a cadeira mesmo, a porta, a parte de fogo todo, praticamente, caixa d'água. A gente encontrou também essas portas arrombadas, né? Que são indícios de que tem a ver com essa situação que ocorreu. É bem de mobiliário, principalmente. A vigia do local ou não? Não, não. Nós temos a secretaria de obras da área sul da cidade, que fica a 50 metros do local e que consta a guarda patrimonial, né? Mas que ninguém viu absolutamente nada no momento. É, não. Isso, a segurança também, com certeza, vai monitorar a situação e fazer o levantamento. Mas todos que apercebiam o povo já estava tomando conta do espaço, daí já foi acionado de pediatra, polícia militar e corpo de bombeiros pela própria comunidade, né? É, por volta de 4, 5 da manhã. Alan Miller Schroeder, superintendente do FURBS, Fundo Rotativo do Bem-Estar Social, Centro de Convivência, bairro da Barra, Rua Bento Cunha, que, infelizmente, a suspeita é de que aconteceu esse incêndio criminoso esta madrugada. O contato agora também com a Polícia Militar. Cabo Denício Rosa, que é o responsável pelo setor de comunicação da Polícia, 12º Batalhão de Polícia Militar, também traz informações sobre este incêndio. Se foi ou não criminoso, é claro que vai haver uma investigação, Denício. A Polícia Militar foi acionada por volta às 4 horas da manhã para atender o incêndio que estava acontecendo no centro comunitário aqui na Rua Bento Cunha, no bairro da Barra. Informações preliminares ali davam conta de que três ambientes estariam já quase destruídos pelo fogo. A guanissão chegou no local, se tornou os bombeiros também, e foi constatado que duas salas, a biblioteca, mais uma sala ali, e o banheiro foram danificados pelo fogo. A guanissão não conseguiu localizar nenhum suspeito ali no momento, nenhuma testemunha também. A Polícia Civil foi acionada ali, vai investigar o caso. A princípio é isso aí, não tem muita informação, vamos tentar colher aí sobre quem fez isso aí.